Boa, o Uvã! O que é agora? A gente vai desmolir o que é deslizante? É, porque a gente vai desmolir. O que não tem, é? O que é que eu desmolir? O que eu desmolir o que é desmolir? O que é que eu desmolir? O que é que eu desmolir? Obrigado. Obrigado. Obrigado.